Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Elas vão dominar o mundo? Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas É bom que a Chave da Sedução vale a pena conferir Bom, voltando ao tema do vídeo de hoje, que na realidade foi uma pergunta que me foi feita por um internauta seguidor aqui do meu canal A Casa do Homem Ele perguntou se as mulheres vão dominar o mundo, ou seja, se as mulheres vão superar os homens em todos os sentidos Não, isso não vai acontecer, não tem como isso acontecer Embora as mulheres, elas sejam tão inteligentes quanto os homens, ou de certa forma tão talentosas quanto os homens Mas elas não têm a força física Elas não têm um conjunto de fatores biológicos, mas principalmente a força física Que faz com que o homem leve vantagem em relação a ela, no mundo profissional, no campo profissional O homem, ele pode abordar profissões que seriam praticamente inviáveis para uma mulher Então o mercado de trabalho para o homem, mesmo que seja para ganhar menos ou pouco dinheiro É maior, é mais aberto E mesmo ganhando um pouco nessa profissão, nesse trabalho O homem pode ascender, assim como qualquer pessoa Como as mulheres também Então, não, elas não vão dominar o mundo Por uma questão biológica, certo? O homem é mais forte, o homem é mais rápido O homem é mais resistente E isso coloca ele na dianteira Coloca ele em uma vantagem competitiva Seja no mundo dos negócios, no mundo profissional Na carreira, enfim Certo? Ele sempre vai estar à frente Um pouco mais à frente da mulher Não que elas não tenham competência Elas têm competência Mas o homem, como eu já disse Por alguns fatores biológicos, físicos Ele leva uma vantagem Então não, elas não vão dominar o mundo Pode ficar tranquilo Ok? Bom, espero que tenham gostado do comentário do vídeo de hoje E para aqueles que querem ter uma consulta comigo Aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo Tem o meu número de WhatsApp Para maiores contatos Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo